É farinha, rosa chinela, tem movimentos de gata, na canastra, na carabela, no coração afregata, na canastra, na carabela, no coração afregata, em vergonhos no chão, gaivotas vêm a encoisar, a venta leva ao baile, baila no baile com a mar, em vergonhos no chão, gaivotas vêm a encoisar, a venta leva ao baile, baila no baile com a mar, que é a concha, o estilo, de algas na cadeira, e nas veias o latido, do motor de uma traineira, e nas veias o latido, do motor de uma traineira, a venta leva ao baile com a mar, e nos veias o latido, de algas na canastra, 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 na can Tchau, tchau, tchau.